Eu participo porque é importante dar o apoio a este primeiro-ministro, que tem feito um excelente trabalho em prol de Portugal, num período difícil, num período que nunca o mundo atravessou, e neste momento temos um primeiro-ministro com garra, com força, que é fundamental para os objetivos de Portugal na Europa.